E aí galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e é o seguinte, senhoras e senhores, temos aqui com o pedido de vocês Taqueiro com participação do Enigma, Happy do Naofumi, de Tata no Yusha Eu não sei, eu comecei a assistir o Tata no Yusha, mas eu enjoei no quarto episódio e isso foi bem antes de eu começar a gravar o react pra anime, tá? Então, o que eu sei do anime é básico do básico do básico, então se eu não pegar alguma referência, já peço desculpas por antecedência Mas vamos lá em 1, 2, 3 Vai alguma guinha aí, gente? Vivia bem simples o dia a dia Mas tudo mudou quando peguei um livro Invocado em um mundo de fantasia Pra poder salvar ele do extermínio Meus olhos brilhavam O mais fraco eu sei Já me desprezava Eu era um ninguém Quanto heróis, lança água, espada e eu sou do escudo Mas por algum motivo eu só recebo o desprezo do mundo Não entendo o motivo, eu juro Mas que se dane e farei o bem não importa o custo Então diz para formar em grupos, mas ninguém me escolhe e eu fico sozinho É um motivo que eu sou do escudo, por isso ninguém mais quer andar comigo Mas uma garota tão bela Se oferece então seremos eu e ela Nós treinamos juntos Prometi proteger ela de tudo Seria nós dois contra o mundo Naquela noite fui dormir me sentindo o mais sortudo Mas quando acordei Nada eu achei Nossa, lembrei agora Convocado pelo rei Eu me perguntei O que que tá acontecendo Então era todo mentira Só fingiu ser meia mega Nunca que eu imaginaria Isso não é drive Isso é gutural mesmo Isso é screamo Isso não é só drive Quero mais Fui acusador de abusá-la Tudo isso por moedas de prata E nenhum desses malditos fará nada Se não fosse herói minha cabeça seria cortada Eu já entendi que não posso contar com ninguém De novo com essa história do escudo Todo dinheiro respeitou e confiança se foi Eu perdi tudo Vagando pelas ruas eu sei dos olhares Chuva sobe a lua sozinho em combate Obrigado a ficar até que isso acabe A raiva queimar em meu coração arde Vou acabar com quem ficar no meu caminho Então podem espalhar o bom cruel eu sou Estudando, aprendendo, me viro sozinho Desde aquele dia nada tem sabor Só posso defender Então vou bloquear Mas pra sobreviver Preciso atacar Eu não me orgulho Mas comprei Ou mais cravar Seu nome era Raftali Eu acho que o último episódio que eu vi Foi o segundo em que a Raftali apareceu Eu acho que foi isso Me desculpe Não tenho opções Eu não queria isso Eu já quebrei esse mundo Quem fez isso comigo Mas prometo cuidar de você Da comida e abrigo É que você foi a primeira Que não olhou pra mim Como inimigo Sou desafiado O herói da lança A princesa e o rei Armaratran Mesmo fraco A luta tava ganha Mas aquela fatia De novo Alguém deve ter visto Aquela mulher interferindo Existe gente que não Mas eu sei que sim Eles querem me ver sofrido Caralho Caralho Entrando aqui no meio Velho a história desse anime É bem mais pesada Do que ele parecia ser Quando eu parei Tu para todo lugar Minha ajuda tem um preço Se tentarem me enganar Seu final será horrendo Só sabem atrapalhar Deixa que as pessoas salvem É tão estranho falar Mais uma vez obrigado Eu consigo ver a conspiração Tentam matar a princesa Mas vou defender-la Não importa o que aconteça E se barque se mexer Com alguém do meu grupo Vai perder a cabeça Não posso fazer nada Porque o rei pede Somos nós E mais ninguém Mesmo assim Eu faço o que cês não conseguem Iron Maiden Se quer tanto saber Do meu poder Se ajo ele Caso o contrário Apenas que me A chão Nossa esse frai velho Me domina Mas eu tento Eles sempre tentam Tira tudo que eu tenho Tira tudo que eu tenho Tira tudo que eu tenho Ei, mataram a galinha De estimação do não fume É isso? De novo De novo De novo vão tomar tudo de mim De novo De novo vou ficar sozinho No fim Você quer mais poder? Sim, eu quero Você odeia tudo? Sim, eu odeio É culpa de vocês Essa maldição da chamadete Atitudes, matem todas Game Chega de defender Hoje eu vou te matar Se sobreviver Você vai pagar Então agora senta a liberação A forma a gente aniquilar Ultrapassa o milhão Minha ausência Minha ausência É a destruição Então se também Eu fui a liberta Da proteção Se afronta tudo Será eu contra o muro Esperando o cruel Do herói Do espanto Cara Quando eu assisti o anime Falei pra vocês Eu parei Quando Foi no segundo episódio Em que a Raftali apareceu Só que sei lá Pra mim Tava demorando Pra engrenar Eu falei É Eu vou parar Cara Vou parar de assistir Não sei porquê Eu não sei Se eu vou voltar A assistir Porque O ritmo Não tava me agradando Muito Mas a história Ela Pelo visto Vai bem mais Funda Ela é bem Mais complexa Do que Eu imaginava Que ela chegaria Não vou mentir Pra vocês Não, tá É Essa é a minha Expressão De Surpresa Assistindo O vídeo É real Mano Do céu Quando eu pensava Que ele só tinha Que ele Já tinha sofrido Demais O que acontece Nos episódios Seguintes Do momento Que eu parei É muito pior Cara Pra quê Qual a necessidade Sabe Mas enfim Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse project Até a próxima E eu fui